Ô Mardone Fih, Mardone Fih, ele tem que vir com a carga toda mesmo, mas não vai fazer diferença. O Tri já foi pro Fantástico e agora quem vai é ele. Agora ele vai ter uma vantagem. Diz que o prefeito tá fazendo uma música que foi composta pelo Peixe da Lama. Aí o Peixão já leva ela pro Fantástico. Venha, Peixão, agora ouça os conselhos que eu lhe dei ontem. Ajeite o nobre faroós, descansa ele, deixa ele descansadinho, que eu quero ele correndo é bom, eu quero ele dando é o máximo dele. Não correndo como ele correu ontem. Beleza? Agora Mardone Fih, quando você diz assim que o Peixão vai dar a carga toda, eu pensei que você ia dizer que ele até era caganeira. Vai pro Fantástico, velho Peixe, pode ter certeza. Marretão tá por cá, descansadinho, relaxado, só esperando a hora dos touro preto. Aí foi o dia que o Peixão me marcou e o dia que ele pegou esses 400 mil, 200 mil de cada lado. Olha a cara do homem, se não já tá a cara da derrota. Desde o dia que ele pegou o carro de 400 mil, um homem desse homem vai pro Fantástico ou não vai? Me diga, Mardone Fih, pela carinha dele. Olha, o homem já tá assim. Fala firme, Peixão. Diga assim, vou quebrar o cabo da marreta, gordinho. Mas não vai não, ele vai acordar no sonho, que vai ficar no sonho. E aperta que eu tô por cá. Bote o nobre faroós pra descansar, pra ficar em ordem, pra não ter desculpa. Pra não dizer que perdeu porque o cavalo não tava no dia. Bote em ordem, Peixão, que nós estamos por cá. Pronto, preparado e querendo.